Defende o rosto! Vai, vai lá! Vai lá! Palate! Palate! Vamos, Tirelli! Defende o rosto! Palate! Vamos, Tirelli! Palate! Palate! Vamos lá! Olha o espaço que tem pra dar palate! Tira a cara dela, Tirelli! Palate! 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 Com oute! 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 Mal o Jelio, tirou alguma coisa! Vamos, vamos, vamos! Vamos fazer não com a rúsica de pé, hein! EI! Eeee! 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 Eeee!! Eeee! Aplausos